É isso aí galera, tô abrindo o vídeo aqui pra vocês aqui, tô no vizinho aqui, fazer o chá de revelação pra vocês aqui, mostrar aqui. O drone já tá posicionado de um jeito, só esperando a segunda sorte da menina aqui, vai falar com a gente aqui, mandar mensagem aqui pelo whatsapp aqui. Aí eu vou levantar o drone, a casa tá logo ali na frente, deixa eu ver se dá, depois daquela antena ali ó, depois daquela antena, tá acompanhando o vídeo aí, beleza? E já vou pedindo a você aí ó, pra se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, pra não tá perdendo nenhum conteúdo que a gente posta aqui. Bora pro vídeo! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto